Vai vir! Vai vir! Gira, gira, gira! Vai, no Nagel! Vamos! Gira! Gira! Vai, no Nagel! Gira, gira! Vai, no Nagel! Vai, no Nagel! Gira! Gira, gira! Vem, no Nagel! Gira! Gira! Gira, gira! Música Gira, a galera! Gira, a galera! Gira, a galera! Gira, a galera se ocupa no rosto. Que não é, tem que ir! E aí Adio! 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 Adio!